Oi, estamos gravando, agora mais um episódio do Bom Dia na Jogada com a Priscila Monteiro. O tema hoje é outro tema super quente, explosivo para essa realidade da epidemia do coronavírus. A gente vai conversar com uma pessoa que é uma historiadora, que tem uma empresa de turismo há mais de 10 anos na capital do estado do Rio e que tem muita história sobre as várias vezes onde essa cidade, que foi a capital da república, que foi a capital do império e também uma das maiores cidades do mundo, lidou com desafios como esse na saúde pública e que se transformaram em questões de política social, de política municipal, de questões bem complexas. Então, Priscila, como você imagina essa visualização paralela entre as epidemias que já aconteceram no Rio de Janeiro e o coronavírus hoje? Qual você entende ou identificaria como a mais parecida com o corona e por quê? Olha, bom, olá a todos que estão acompanhando a gente aqui no canal. E é realmente um assunto bem complexo, porque o Rio de Janeiro já foi conhecido realmente como uma cidade da morte. É o túmulo dos estrangeiros, esse fenômeno citado no início do século XX, na Primeira República, que acaba sendo um contraponto de toda a estética colocada de uma bela época, com abertura de luz muito larga, de tudo. Mas a gente tem uma realidade, é que essa população mais pobre, nos cortiços não desapareceu, ela não deixou de existir, ela não se integrou. Então, elas vão estar se acumulando em outros cortiços mais afastados ou no alto dos muros. E em todas as epidemias anteriores, por mais que elas tenham chegado muitas vezes pelo porto, pelos navios, pelos estrangeiros, a população que mais foi afetada foi essa população mais pobre. Essa população que era carente de uma alimentação adequada, que não tinha a salubridade ideal, nem os recursos como acesso à água no seu território de ocupação, esses recursos eram escassos. E esse fenômeno a gente vai ter duas epidemias. Ao todo, no início do século XX, até, vamos botar aí, em 1920, esses 20 primeiros anos, a gente tem 15 epidemias assolando o Rio de Janeiro. Então, uma coisa, assim, bem drástica, que aos poucos elas foram sendo errascadas. Sarampo, coqueluche, mas as duas que eu acredito são mais parecidas com Covid. A gente tem a primeira, que é a varíola, que também a gente estima que no século XX tenha matado aproximadamente de 300 a 500 milhões de pessoas no mundo. A varíola só foi erradicada na década de 70, depois de uma grande ação da OMS, fazendo uma campanha internacional de vacinação. Então, a gente sendo mais fígida nas leis sanitárias em relação ao deslocamento, viagem, né? E também a questão da gripe espanhola, em 1918, que não nasceu na Espanha, mas acabou ficando com esse nome, por conta da Espanha ser um país neutro durante a Primeira Guerra Mundial. Então, enquanto Inglaterra, França, inclusive é o local que se acredita ser o nascimento dessa gripe espanhola, dessa gripe de 1918, estavam na guerra e não podiam noticiar. Os jornais estavam proibidos, sofriam censura por conta do estado de guerra. Não podiam noticiar dessas doenças. A gente vê a Espanha livre para poder fazer notícias e alertar a todos dessa pandemia. E também foi uma doença que rompeu barreiras sociais. O rei espanhol, o Afonso XIII, ele chegou até também. Ele foi uma das vítimas da gripe espanhola. Então, são as duas mais... Foi essa gripe que matou um presidente recém-eleito? Exatamente. O presidente Rodrigues Alves, que foi eleito em 1902 e 1906, e vai fazer toda a questão do combate à varílula, as epidemias que tinham no Rio de Janeiro, como Febre Amarela, Peste Turbônica. O próprio Rodrigues Alves já tinha perdido uma filha para a Febre Amarela. Ele vai ser uma vítima da gripe espanhola. Ele é o primeiro presidente reeleito do Brasil. Ele foi reeleito em 1918. Mas ele não chega a assumir a presidência, tomar posse, apesar de ser diplomado, porque ele é uma das vítimas da gripe espanhola. Para você ter uma ideia, a gente estima que a população do Rio de Janeiro, em 1918, era de 700 mil pessoas e metade da população teve a gripe, onde 15 mil pessoas foram mortas. Então, são números muito expressivos para uma cidade daquela época e que realmente era uma grande referência já no cenário nacional, por ser a capital. Mas vamos parar para pensar que esse efeito hoje pode ser muito maior, porque só a nossa capital tem 6 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas estão nas comunidades, estão nas favelas. Então, só para que a gente possa entender como pode ser escalonável e gerar um cenário muito pior do que a gente viu nas epidemias anteriores. Pelo seu relato, então, e por esse histórico, parece, a princípio, que já passaram epidemias muito mais devastadoras na história, por esses grandes centros urbanos ao longo da história, que a questão sanitária já foi uma questão crucial, uma questão crítica para o desenvolvimento da cidade, porque, como você disse, foi a cidade da morte. Agora, em algum caso, por curiosidade, não questionando o isolamento e essas medidas, mas em algum desses casos houve uma resposta a essas epidemias que começava pelo isolamento social, por um tipo de quarentena, vamos dizer assim, essa prisão domiciliar que a gente está hoje se sentindo, de certa forma. Nos dois casos. Nesses dois casos, eu ouvi isso. Nos dois casos, eu ouvi isso. Durante a epidemia de varíola e também durante a gripe espanhola, um dos primeiros fenômenos foi o fechamento de escola e comércio. Então, as escolas foram sendo fechadas, o comércio foi sendo fechado, as viagens, os portos foram sendo fechados também para vir nessas viagens. Então, o isolamento social foi utilizado como a primeira ação do governo e a gente não tinha nem leitos para dar suporte a essa quantidade de doentes todos, muito menos sepulturas. Tinham casos durante a gripe espanhola que os portos iam sendo colocados nas portas das casas e ficavam dias ali, porque precisava se livrar da contaminação e você não tinha esse serviço funerário que pudesse dar conta de tantas mãos ao mesmo tempo no ápice da doença. Então, esse enclausuramento das pessoas nas suas residências, nas suas casas e o fechamento de instituições, o decreto do governo, foram ações tomadas em ambos os casos. No caso da varíola, como foi desenvolvido uma vacina, a vacinação compulsória, a vacinação obrigatória foi uma medida tomada pelo Oswaldo Cruz inicialmente e é interessante que em cada uma dessas epidemias a gente tem dois grandes nomes de combate a epidemias, erradicação de doenças e de melhorias na saúde pública brasileira, que no primeiro é o Oswaldo Cruz e o segundo caso é o Carlos Chagos. São nomes que a gente vê em ruas, prédios, instituições e a gente não entende a importância desses homens. Então, no caso, o Oswaldo Cruz não se preocupava muito com o bem-estar, vamos dizer assim, não bem-estar, desculpa, o direito dessa população, até mesmo os positivistas que acreditavam que a população tinha deveres e não direitos, ficaram preocupados com os direitos desse povo na vacinação obrigatória, porque quando foi feita a lei da vacinação obrigatória, a primeira coisa que foi acionada, além dos agentes de saúde, foi a força policial, que já era muito conhecida pela sua truculência. Então, aquilo, eu sou um pai de família que vou sair para trabalhar, minha mulher e minha esposa vão estar em casa e vai vir um homem com arma que são conhecidos por serem truculentos e levantar as saias dela para vacinar. E quem é que controlaria esse abuso, caso houvesse? Então, existe toda uma questão moral também do período de uma péssima imagem das forças policiais que fez com que intelectuais que não acreditavam, o Rui Barbosa não conseguia acreditar, não conseguia entender como a doença no sangue de um animal aplicada no meu corpo ia me prevenir de ter a doença. Numa cidade que está sendo reformada, que é o Botabasco do Três da Passos, que é essa cidade que é urbanizada pelo poder dos altos a partir do seu corpo, cara, isso parece um grande plano, a teoria da conspiração, né? Para matar os mais pobres primeiros e para poder ficar mais fácil para destruir os cortiços e fazer essa reforma urbana. E isso vai ser utilizado como discurso político de muitos monarquistas que queriam voltar para o cenário político. Cara, nada diferente do que a gente está vendo hoje em dia, né? É, realmente. Onde as pessoas falam que o Covid foi criado em laboratório pela China, que quer fazer a dominação da economia mundial, como sei o que. Cara, sabe? Isso é muito louco. Então, é... Mas, realmente, a lei teve que ser revogada porque mais de 3 mil pessoas foram para as ruas para fazer o que a gente vai conhecer historicamente como a revolta da vacina. Mês de novembro, ao mês que tudo isso aconteceu, entre o dia 10 e 16 de novembro, muitas pessoas morreram. A gente chama aí, dessas 3 mil pessoas, quase 500 pessoas têm morrido nas ruas e mais 496 foram presas e foram deportadas para o Acre. Quer dizer, mais 496 pessoas morreram, literalmente, porque essas pessoas não foram encontradas depois. Não foram só pessoas que participaram da revolta da vacina que foram, então, encaminhadas, precisando no Acre. Aquela coisa, né? Todos os indesejáveis foram inclusos nesse processo, como moradores de rua, prostitutas. Então, é um caso que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente está chegando a um ponto do isolamento ao fato de ele não ser obedecido que a força policial está sendo utilizada. E quanto mais passa esse tempo, menos as pessoas entendem porque existe essa galera que diz que é uma gripezinha, não é nada, que não sei o quê. Eu acho assim, eu não gosto dos extremos, né? Nem da banalização e nem do radicalismo. Então, eu acho que a gente pode, sim, ter medidas racionais, precisam ter campanhas educativas, a quarentena é importante, sim. Mas se chegar a um ponto que a gente vai usar uma força policial, que a pessoa vai ser morta por essa força policial, é melhor ter Covid, porque na Covid tem chance de sobreviver. É. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas ações para a gente não continuar repetindo os erros do passado e entender, a própria população começa a perceber que um avanço da doença que não é uma bestilha, né? Que não é. A gente começa a ter pessoas próximas a gente que contraíram a doença. Eu já conheço duas pessoas que contraíram. Não tive contato próximo com elas, são pessoas que eu conheço que moram em outros estados, inclusive. Mas, sim, eu conheço pessoas que tiveram Covid. Então, cada vez mais eu vou tomar cuidado nesse meu deslocamento. A gente passa a ter consciência. opa, está mais próximo de mim do que eu imaginei. Então, vamos, vou tomar aí um maior cuidado. Então, é só para que a gente possa entender que, sim, a gente tem exemplos no passado que são bem próximos do que a gente está percebendo hoje da nossa realidade e que a gente tem que aprender com essas lições. Então, é por causa de olho aberto. E, no caso da Vida Espanhola, realmente, primeiro, há uma preocupação de fazer um controle. O comércio foi fechado, mas o pânico, o medo, foi a quantidade de mortos que começaram a ter. Porque, quando os primeiros mortos apareceram na Vida Espanhola, isso foi em 14 de outubro, 20 mil pessoas já tinham contraído a doença no estado. e as primeiras mortes aconteceram em Niterói, mas foi muito mais grave aqui no Rio. No dia 19 de outubro, eu já tenho uma ampliação de 70 mil casos registrados. Então, olha como, num curto período de tempo, cinco dias, eu aumentei exponencialmente a quantidade de casos e também aumentei exponencialmente a quantidade de mortos. então, essas notícias fizeram com que a população se recolhesse em casa. Naquela época, a gente vai ver o ministro da saúde, que não era o ministro da saúde, era tipo um diretor geral de saúde, que existia, não existia esse ministério da saúde, ele vai pedir demissão do cargo, tipo, abandonou o bar, não tenho condições para isso. E é por isso que quem vai assumir a direção vai chamar o Carlos Chagas. Então, mais uma vez a importância de, tipo, estou assumindo o cargo de diretor-geral de saúde, mas não sou médico, então vou chamar o médico para encabeçar todas as situações que eu vou estar fazendo relativo ao combate a essa doença. E o Carlos Chagas, ele abre cinco hospitais de campanha e 27 postos de atendimento para poder fazer esse cuidado em relação à vida espanhola. Uma coisa que a gente desconsidera hoje e que naquela época existia, então o Chagas foi o herói que salvou o dia. É, o Chagas foi o herói da vida espanhola. Ele pegou a crise e matou no peito e salvou o dia. Ele teve essa capacidade de pegar o boi pelo chifre, o touro pelo chifre. Exatamente. Exatamente. Então, ele já tinha muitas experiências em relação aos vírus e tudo. na época, ele era o diretor da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto de Sorologia. Hoje, a gente tem uma repetição histórica porque o diretor da Pio Cruz é parente do Oswaldo Cruz, só não me lembro se ele é neto ou bisneto, eu acho que é bisneto do Oswaldo Cruz. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas repetições históricas, desse determinismo histórico, porque há vários sinais, outros sinais, fortes sinais. parece que o roteiro é meio que reciclado, né? O roteiro dessas histórias... A galera que acredita numa história cíclica e mitológica sempre tem essas teorias. É, eu, assim, não sei se sou dessa galera, mas eu entendo o tempo como uma coisa circular, até nessa ferramenta a gestão do tempo, quando você interpreta, observa ele como um processo circular, fica muito mais fácil, mais criativa a relação com o tempo, assim, e realmente, no caso do Rio de Janeiro, eu acho que existe algo fenomenal que torna essa investigação científica, assim, vamos dizer, sobre a física do tempo, né? em algo muito mais interessante, porque você vê que até hoje, como você estava dizendo, a repetição histórica acaba acontecendo por coisas que você não tem como explicar, que, bom, naquela época existia uma descrença sobre a vacina, porque vacina era uma novidade, era uma coisa que, né, que tinha acabado de se inventar pela medicina, enfim, a gente ainda vivia um mundo, pelo menos no Brasil, onde o Estado não tinha nem ainda se separado há muito tempo da igreja, então, né, a gente vivia ainda num mundo onde o teológico influenciava essas questões de saúde pública, né, igual se vê em alguns lugares gente falando que essas pragas são a punição de Deus pelo homossexualismo, pelos maus comportamentos, não sei o que, mas, aí, hoje, nesse momento, a gente está assistindo um movimento anti-vacina internacional e que tem se propagado muitas vezes entre intelectuais, né, então, assim, é um fenômeno ainda mais curioso, porque a vacina já não é novidade há muito tempo, há um certo ponto onde se abriu uma janela cognitiva, vamos dizer, para se duvidar desse tipo de inovação, né, desse tipo de tecnologia que já está mais que comprovada há séculos e novas teorias da conspiração de que junto com a vacina eles estão colocando algum tipo de coisa que vai, né, não sei se, enfraquecer a população ou abrir para o controle mental, ou algo assim, mas no final realmente acaba que essa história acaba se repetindo por coisas completamente diferentes, mas o... Cara, mas... É, uma coisa que eu acho que a gente tem, e aí a história não é cíclica, né, nesse sentido para nós historiadores, é, por conta de pequenas diferenças, vamos lá, no início do século XX, quando essas epidemias aconteceram, nós não, a religiosidade predominante, mesmo no Estado laico, era católica, esse Estado, mesmo sendo laico, ele não era obrigado a fornecer para a gente um sistema único de saúde, isso foram conquistas, foram sendo criados depois, a gente tinha uma herança colonial mesmo, tá, já desde o período colonial, que quem era responsável pela saúde e pela educação das pessoas eram as ordens religiosas, então eu vou ver as ordens religiosas católicos fazendo várias campanhas e ajudando também nesse combate de epidemias. Existem atribuições a verdadeiros milagres dentro do Convento de Santo Antônio, no centro do Rio de Janeiro, porque o convento vira um grande hospital de campanha e de 167 preis que vão se reunir ali e pessoas que vão trabalhar ali para ajudar, principalmente na gripe espanhola, você só tem quatro mortos e esses espaços também foram utilizados como local de acontecimento em outras epidemias do império como cólera, febre amarela e aí a questão mística, tá, vitimando pouquíssimo esses religiosos. Numa época, não se acreditava que a higiene era a melhor solução para evitar a disseminação, então o contato do tratamento era com a mão pura, sem uvas, sem nada, no máximo só uma máscara, então isso poderia ser melhor ou pior em casos de determinadas epidemias, mas Opa, tivemos um corte aqui na fala da Priscila. Paralelo como se fosse ah, os estados estão se tornando laicos, esses assuntos não pertencem a gente, deixa outros tratados. Então, existem algumas irmandades religiosas desde aquele período que ainda existem e tem seus hospitais e estão fornecendo atendimento, por exemplo, hospitais de ordem terceira e por aí vai. Nesse outro fenômeno religioso que a gente vê atualmente, desculpa, eu não consigo chamar as pessoas que fazem campanha contra a vacinação de intelectuais, porque não é possível que essa pessoa não consiga entender a linha de raciocínio de uma vacinação, de uma vacina, e essa justificativa de inserir coisas na gente para modificar o nosso corpo ou, sabe, chip que vai chegar ali através da injeção microchip, os caras devem estar muito mais preocupados com o Facebook deles do que com uma vacina. A gente sabe, conta até de processos eleitorais anteriores, que há muito tempo todos os nossos dados, toda a nossa vida está sendo acompanhada. Tem filme da década de 90 do estado? Cara, aquele filme é de arrepiar, porque tudo está acontecendo hoje, a nossa vida é mapeada o tempo inteiro através de câmeras de segurança, identificação facial, então, desculpa, não precisa colocar um chip dentro da gente que vai custar uma fortuna dentro de uma vacina para estar acompanhando os nossos espaços. Você tem recursos muito mais baratos para isso na Big Data. e outra coisa, eu vejo esse movimento anti-vacina muito mais em religiões neopentecostais. Então, essas religiões que buscam determinismo de punição e perdão, essas contradições, esses radicalismos, porque Deus quis assim uma predestinação onde nada que você faça possa mudar aquilo que está voltado para você, é a característica mais marcante da religiosidade hoje contra a vacinação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque lá na Idade Média, a gente viu pessoas pagando indulgências para serem perdoados e irem para o céu no momento da sua morte. Por quanto essas religiões neopentecostais estão ganhando dinheiro vendendo álcool gel ungido, vassoura ungida, na fé e na ignorância das pessoas e, na minha opinião, deixar todos na ignorância é uma forma de nomeação, na crítica que a gente faz da Igreja Católica na Idade Média, era em países de língua vulgar, de origem saxônica, celta, os caras terem tudo em latim. Então, eu não estou entendendo o que eu estou falando. Eu estou só obedecendo e reproduzindo e esse, na minha opinião, é o grande mérito de Fultero, essa preocupação de ter a Bíblia na língua vulgar, do cara ter a língua na interpretação da Bíblia. Mas, infelizmente, a gente vai ver outras determinações do protestantismo que, no século XX, vão ganhar um agravamento muito maior. Eu não consigo entender como as pessoas seguem esses caras depois de um Jim Jones na década de 60, 70, suicídios coletivos. E, às vezes, a impressão que eu tenho é essa, que esses caras, quando estão fazendo campanhas antivacinas, quando estão na televisão falando que você pode sair sem problema, que isso é alarmismo contra o nosso governo, desculpa, estão matando 15 mil italianos porque não estão afim do nosso governo de hoje, eu acho muito perigoso porque está levando as pessoas para uma ignorância que é ideal para a dominação. Está seguindo, dentro da lógica, é a fé, dentro da lógica capitalista. Parece algum tipo de esquizofrenia, uma coisa assim, uma sobreposição de crenças e distorções de informações que, enfim, cria relações, cria posicionamentos completamente antagônicos diante de um fato. E, agora, nesse sentido, então, parece que a história não está se repetindo. O que você avalia? Existem pequenas alterações. Vamos dizer que o protagonista do início do século XX é esse homem do governo que ainda não é tão exaltado assim, não para para pensar que é o Ministério da Saúde. Então, eu tenho, sim, uma força de saúde, mas que não é dada tanta importância, daí para frente é dada mais importância. e, no outro caso, eu tenho uma religiosidade católica predominante que está dando esse assistencialismo sem questionar qual é a melhor solução que o governo deve seguir ou não. E, hoje, eu vejo um grupo religioso específico que está fazendo esse combate, que está fazendo, desculpa, esse disserviço. Então, tipo, não entende, não sabe, não se mete. Dá o apoio, dá a consolação. isso não é uma coisa de todas as religiões neopentecostais, são de algumas específicas e a gente não pode generalizar e culpar. Eu conheço muitos evangélicos que estão pau da vida com essa questão porque não condiz com o que eles pensam, não condiz com tudo. Eles acreditam que Deus deu a razão para a gente para estar fazendo a transformação no mundo. Então, se tem um pré-determinismo, cara, o Carlos Chagas era o cara escolhido para fazer essa mudança. E se ele já fez essa mudança, por que eu estou querendo mudar, sabe? Então, são pessoas muito conscientes que é um disserviço dessas campanhas que Deus quer. Você pega a Covid-19 se Deus quer ou não, se você foi escolhido ou não. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Mas a gente também não pode entrar nos desesperos, é uma praga divina, agora os peixes estão vindo, é Deus querendo fazer o mundo ressurgir. O mundo está em constante transição. Então, eu tenho atores que mudaram, personagens que mudaram, eu tenho ambientes que vão se readaptar, a gente está vendo a questão do ar. Existem coisas, a industrialização do início do século XX não era como a industrialização de hoje, o acesso à informação não era como o acesso à informação de hoje. Então, tem cenários muito específicos e bem diferentes que não dá para a gente falar, não, isso é uma coisa cíclica, a gente está vendo a repetição da história, eu brinco que tem coisas na história que realmente o fato da gente ter empurrado ela para debaixo do tapete, ter varrido para debaixo do tapete, de tanto em tanto tempo o monte de sujeira cresce tanto que a gente tropeça nele, então, opa, preciso resolver, vamos dar aquela limpada no tapete e depois a gente continua guardando embaixo, mas eu não acredito nessa questão de a história se repete, até por conta desses fatores que eu estou falando contigo, eu tenho uma religiosidade católica, eu tenho uma estrutura de governo no início do século XX que eu não tenho hoje, entendeu? Então, sim, já tiveram mudanças, eu estou vendo outras consequências de outros processos que foram ocorrendo, são consequências semelhantes? Até são, mas é aquilo, se eu não aprendi com meus erros do passado ou se esses erros do passado estão tão distantes que eu esqueci deles, então, vamos deixando isso para lá que vai acabar estourando, vai vir a bola de neve em algum momento. É, eu acho que a grande curiosidade desse momento histórico que a gente está vivendo é que nessa cidade que foi a capital e que foi a capital num período de um estado laico, onde, teoricamente, pelo menos, passou-se a usar uma perspectiva cientificista nas questões de saúde pública, hoje, justamente agora, está vivendo uma administração no nível municipal de um religioso, de um bispo. É um bispo ou como é que o Crivella se nomeia? Qual é o cargo dele? Ah, eu nem sei te dizer, mas ele é bispo, eu acho. É, eu acho que é bispo, né? É, esse é o tipo de coisa que eu não me prendo porque, para mim, é informação inútil. Dentro do papel político, para ele, para mim, é informação rica. É, ele é um prefeito, né? Para o cidadão carioca, ele é isso. Agora, para os seguidores da igreja dele, ele, além disso, ele é, ele tem um cargo religioso. Ele é uma liderança religiosa de peso, né? É, e, nesse outro sentido, as ordens religiosas, elas não estão saindo em assistência dos infectados, dos adoentados. Pelo menos, eu não tenho visto, realmente, nenhuma ordem religiosa se empenhando em tratar de quem está mal. Eu tenho visto ele se empenhando em, é, clamar pela volta da normalidade, né? apesar de, apesar de, essa volta não ser possível, porque as pessoas estão morrendo, porque, né? Então, assim, nesse sentido, parece que, que a, o, o papel desse personagem social, né? Os religiosos e as ordens religiosas mudou bastante, né? E ficou, é, um tanto mais, mais complicado de, de compreender, né? Parece, assim, que naquele tempo os, religiosos eram um pouco mais esclarecidos e menos, vamos dizer, supersticiosos do que esses de hoje, né? Pelo menos, eles não negaram a, a questão de saúde pública e, é, saíram, saíram, vamos dizer, ao seu enfrentamento em vez de sair o enfrentamento do enfrentamento, né? Que, que é o que a gente está vendo hoje. Então, realmente, isso é, é bastante preocupante, até porque a população e o Rio de Janeiro hoje já, já, é, são uma, uma concentração humana, urbana, das maiores do mundo, né? Em algumas regiões do, da Megalópole do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que esse é um, uma perspectiva onde realmente a gente está vendo uma, uma realidade nova e eu acho que a maneira como essa epidemia vai, vai se desenrolar ainda no Rio de Janeiro pode ter um efeito no sentido político bem, bem impactante, né? A gente não vai saber tão cedo qual vai ser esse efeito, mas, é, a gente vai, com certeza, ver algum efeito porque são vidas em jogo, né? E nesse momento, se esses religiosos, vamos dizer, fizerem a posta errada, a credibilidade de todas essas ordens ou congregações, etc., vai ser bastante questionada. O que você acha, Priscila? É, com certeza, essa conta vai para alguém, né? Então, é, mas, a gente também tem que tomar cuidado porque é muito possível que isso não seja divulgado. A gente já viu alguns países fazendo a divulgação, é, nos Estados Unidos e também em cultos em países da Ásia, é, que esses locais pregaram que não teria contaminação porque Deus estava ungindo a todos e eles tornaram grandes pontos de proliferação da doença. né? Então, essa divulgação pode acontecer e, mas, e aí, o pastor lá que fez a reunião morreu também. Sim. Ele paga a conta, né? Sim, sim. Eu não tenho nem quem processar. Então, vai ter um paradigma aí religioso porque eu acredito que muitas pessoas podem se tornar mais radicais religiosamente por conta de acreditar num castigo divino e ser uma praga, algo apocalíptico, apocalíptico, né? Ou outras pessoas que vão chegar na total descrença e romper aí com a sua fé, romper aí com a sua religiosidade. Não digo tanto romper com a fé, mas romper com a religiosidade porque vai se perceber uma pessoa de fé independente da religiosidade que não existe uma religiosidade perfeita. Eu, como historiadora, foi muito difícil manter a minha religiosidade depois que eu estudei sobre todas as religiões. Mas aí é uma questão de fé, realmente, porque eu acredito em tudo, então eu sigo uma religiosidade especificamente, mas é a que menos tenta explicar tudo tão direitinho. Entendeu? Então, é que entende que muitas dessas coisas que ocorrem são consequências das nossas próprias ações. Então, eu acho que pode vir a ter um grande paradigma religioso. Eu fico, assim, com a impressão de que talvez a gente possa ver uma nova onda de laicidade na política se impondo pelo número de baixas mesmo que pode ser percebido disso e é uma mácula que é muito complicada para mesmo uma organização religiosa administrar esse tipo de conta de nós fomos irresponsáveis e conduzimos o nosso rebanho à morte, ao abismo ou algo assim. Então, eu acho que nesse sentido esse processo que a gente está vendo possa, no final, repercutir dessa maneira esse desfecho histórico de novamente reforçar o valor de uma sociedade construída em princípios laicos e administrada sob princípios da cientificidade, como no final se eternizou o nome do Chagas e do Oswaldo Cruz por causa disso. E talvez agora a gente esteja assistindo um segundo ciclo onde essa compreensão, essa perspectiva da realidade vai sair a vitoriosa no sentido de proteção à vida. Então, eu tenho observado o caso do Rio de Janeiro com curiosidade por causa especialmente disso, do momento político que essa prefeitura está exercendo e o papel central nessa crise, o Rio de Janeiro nas mãos do prefeito Crivella passou por alguns dos seus piores momentos recentes e administrou algumas das piores crises recentemente desde da questão do fim da Olimpíada todas as crises que aconteceram intervenção militar no Estado então vamos falar um pouco agora sobre o aspecto para a economia local para a economia municipal como Priscila que o empresário carioca como que a iniciativa privada se desenvolveu ou se comportou durante esses momentos históricos aí o que surgiu de iniciativas ou de soluções desse tipo de crise social crise pública e como a iniciativa privada soube aproveitar historicamente isso e como poderia também aproveitar hoje nesse momento de de tanta tanto caos seja no lado da economia seja no lado da política mas que ao mesmo tempo trazem oportunidades para quem está desenvolvendo tecnologias eu acho que nunca houve tanta tecnologia disponível para o estrategista de políticas públicas no sentido como você falou o big data o rastreamento de massas que você pode fazer você pode identificar que está acontecendo aglomeração por exemplo de uma congregação religiosa está se reunindo é possível alguém em algum lugar por uma sala de controle está vendo lá que opa tem muitos celulares concentrados num ponto o que isso quer dizer é uma igreja se reunindo etc então a gente tem hoje um arsenal de tecnologias sofisticadas e esse momento ele é um teste perfeito para essas inovações né como que a sociedade carioca evoluiu e conseguiu gerar soluções para esses problemas e quais seriam as oportunidades que você está vendo nesse momento dessa crise específica olha tanto nas crises anteriores quanto nessa crise específica eu acho que pode acontecer uma ressignificação do mercado de engenharia civil e o mercado imobiliário nas crises anteriores a gente viu a expansão para os bairros da zona sul e até mesmo para alguns bairros da zona oeste desculpa zona norte na busca de melhores áreas né de morar mais distante do que os outros diminuir essa aglomeração no centro da cidade dizia-se que ter casas no Leblon era melhor porque podia-se fazer tratamentos respiratórios com água do mar banho de mar seriam muito bons para os tratamentos dessas doenças ajudariam na imunidade por isso essas pessoas foram a gente vai ver o mercado imobiliário investindo em expansão de bondes e construções de casas para essa região da zona sul então eu acredito que dentro da iniciativa privada por mais que possa aparecer uma contradição nesse momento é um mercado que pode se reinventar e aí se reinventar também numa outra característica um fenômeno que a gente está vendo aqui no Rio já há algum tempinho é a transformação de determinados edifícios de uso comercial para uso residencial então alguns hotéis estão sendo transformados em edifícios de co-living ou então em repúblicas é o caso do Hotel Novo Mundo que acabam fechando suas portas a gente tem alguns outros hotéis que foram adaptados também para que as pessoas residissem lá principalmente no centro da cidade a gente tem um hotel que acontece isso a pessoa mora no hotel os aparte hotéis surgindo com esses serviços então a gente pode ver não só a questão de construção para uma determinada área mas um processo de ressignificação daquela unidade imobiliária é muito provável que muitos prédios comerciais voltem a ser residenciais eu já estava acompanhando o movimento para isso no centro do Rio alguns arquitetos e urbanistas já projetavam revitalização de cortiços para que fosse colocada toda a infraestrutura de qualidade de salubridade e tudo mas para que fosse grandes repúblicas de idosos porque aquilo se aquele idoso não sai para a área comum de manhã vamos bater lá para ver o que está acontecendo para ver se ele está doente então seriam repúblicas de idosos a gente vê esse fenômeno já acontecendo em algumas cidades da Paraíba e também do sul do país nessas grandes colônias de pessoas aposentadas que as famílias se viram rindo algumas foram para fora do Brasil para ter oportunidade de trabalho então o mercado imobiliário vai se reinventar as lojas que não se adequarem ao e-commerce e às entregas é muito provável que elas fechem então esses casarões do centro do Rio voltarem a ser residenciais ou se transformarem em centros culturais em ONGs tendo um outro serviço que não seja essa venda direta então eu acredito que esse varejo vai ser alterado com certeza as pessoas que se adaptarem ao serviço de entrega e ao e-commerce elas então sim eu preciso dessa tecnologia para estar sendo inserida eu tenho visto ações muito positivas do Sebrae antigamente eu tinha uma grande rejeição ao Sebrae porque eu achava que ele não alcançava de público e ele acabava repetindo mais do meio hoje em dia eu tenho visto o Sebrae com uma atividade muito mais ampla conseguindo chegar aos menores comerciantes conseguindo chegar ao meio e trazendo assuntos pontuais mas muito relevantes que para quem está para quem é uma geração como a minha ou uma geração anterior que precisou se adaptar aos meios digitais porque nasceu analógica que precisou se digitalizar eu nasci analógica o grande controle remoto da minha infância na minha casa era eu porque se meu pai queria que eu mudasse de canal vai lá Priscila muda de canal né tinha então é quem se adaptar a essas mudanças o Sebrae tem feito essas ações bem pontuais de fazer essas mudanças eu acredito que vá à frente existe uma curva né de alterações de serviços foi colocada uma tabela dos serviços que vão estar mais prejudicados em decadência o alerta vermelho vinho para o turismo e viagens enquanto existem serviços que vão ter ascensão então a parte de hospedagem a parte de hospedagem desculpa de mercados de hospitais clínicas médicas produção de materiais para esses atendimentos está aí num processo de crescimento e existem empresas que vão se estabilizar e algumas vão acabar se destacando dependendo de como elas vão se posicionar as empresas de óleo e gás é um grande diferencial nisso porque elas podem sofrer uma decadência com a falta de situação de pessoas vendas de combustível milhões de processos como elas podem se reinventar produzindo produtos que vão atender o lixo em crescimento especificamente então existem potencialidades para vários âmbitos da iniciativa privada mas é fato que todos vão precisar se reinventar e ter a vida de uma forma diferente daqui para frente eu acho que você foi muito precisa em tocar no ponto assim onde realmente essa crise vai ter um impacto irreversível e onde talvez ele vai ser o maior impacto de todos que é a questão imobiliária e no Rio de Janeiro quem sabe é uma das cidades onde esse impacto ou esse tipo de resposta historicamente ou além disso pelas condições que a sociedade pelas características que a cidade tem o setor imobiliário do Rio de Janeiro nunca está parado né Priscila ele está sempre reagindo a algum tipo de transformação sistêmica a um jogo constante de dialética de forças que acho que fazem com que sejam dos setores imobiliários mais dinâmicos né mais criativos ele está sempre sendo atacado por um por algum tipo de crise ou de efeito macroeconômico né então assim essa década toda o Rio de Janeiro esteve em construção preparando para as Olimpíadas e Copa e etc agora aí depois veio a Olimpíada Copa aí vem a quebradeira do setor de turismo porque se imaginava né tinha essa expectativa e tal aí a gente vê todo aquele monte de casas que virou hostel virar virar co-working ou virar casa de novo então é o setor imobiliário do Rio de Janeiro ele ele realmente nunca para e talvez seja mesmo o a a a área do mercado que que vai ser mais impactado e vai precisar é se reinventar mais uma vez né pra se se adaptar a isso agora uma coisa que que eu acho ainda mais curiosa sobre isso é a respeito da da urbanização pra pra senilidade vamos dizer assim eu acho que 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 até aqui talvez a gente não tenha dado tanta atenção no sentido urbanístico de política pública mesmo pra pra questão do direito do idoso né das populações mais idosas que até até pouco tempo não constituía uma um grupo social com peso suficiente pra nortear uma política pública né e o Rio de Janeiro por ser uma cidade no litoral com todo aquele espírito jovem e a natureza e tudo realmente é uma cidade que a identidade o espírito dela é jovem né e mesmo idoso às vezes não se sente idoso ele sente que é um jovem também quer andar no calçadão quer pegar sol quer interagir né então esse tipo de cultura que é é é uma coisa que a sociedade transpira aí no Rio de Janeiro né essa essa liberdade é porque no Rio a gente mora na rua é mora na rua então essa jovialidade é é uma coisa que parece assim realmente é uma capital dos jovens é uma cidade dos jovens não 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 tem que se discutir nesse sentido porém alguns bairros né eu cansei de ouvir dizer por muito antes de conhecer o Rio de Perto que Copacabana só tem velho né essa coisa assim que Copacabana só tem velho etc e bom não é verdade não tem só velho é mas parece que mas é o bairro com a maior população idosa do Rio pois é ainda é o bairro com a maior população idosa é então eu vejo assim que num contexto como esse é parece que agora o Rio talvez seja obrigado a pensar na sua população idosa nas condições de né de habitação que essa população tem né e como que essas instalações estão oferecendo o mínimo de infraestrutura necessária para esse tipo de população eu eu tenho uma impressão para mim de que o coronavírus ele é uma uma doença que ataca especialmente as pessoas que tem dinheiro para andar de avião para ir em lugares que tem ar-condicionado que tem ar-condicionado no carro e que tem ar-condicionado em casa por quê porque eu que sou asmático desde criança eu tenho essa consciência de que o ar-condicionado é perigoso para a minha saúde de que ele pode provocar algum tipo de crise por causa do processo alérgico né que a asma tem isso como fundo né e e os ar-condicionados eles são acho que uma colmeia para esse tipo de infecção né então e aí nesses bairros nobres do Rio de Janeiro o ar-condicionado é um item obrigatório né assim em algumas regiões do Rio de Janeiro quer dizer talvez em todo o Rio de Janeiro ele seja um item obrigatório porque tem noites que você não consegue nem dormir sem ar-condicionado né mas ele é uma faca de dois legumes né então é um é um um equipamento né um é um recurso que você tem que ele produz um conforto mas produz também essa possibilidade de desconforto às vezes você dormiu com o ar ligado não não se abrigou aí no outro dia acorda com aquele com aquela alergia aquela coisa né e e aí eu penso assim a população idosa em prédios de Copacabana que às vezes são prédios quase históricos né assim a gente vê como que é existem arquiteturas fantásticas né fascinantes e históricas em toda toda a região toda a cidade do Rio de Janeiro né tem e dentro desses ambientes né existem instalações históricas tem prédios acarpetados né tem elevadores daqueles da porta de metal de sanfona né e como que é toda essa infraestrutura habitacional no sentido de refrigeração né de circulação de ar ali dentro parece que a arquitetura predial ela ela é um dos elementos centrais né desse dessa questão da de você abrigar populações com uma saúde um pouco mais frágil eventualmente oferecendo ainda algum tipo de conforto mínimo que é importante porém sem que esse conforto seja seja um risco para essas populações então essencialmente a arquitetura predial é o o ponto central da do debate aí e novamente o setor é da habitação vai ter que se readaptar a isso né vai ter que contemplar melhor como que essa estrutura é vai abrigar vai proteger o esse tipo de de população e Rio de Janeiro com uma população grande mesmo não sendo uma cidade é com população mais idosa mas por ser uma população grande vai ter uma população grande de idosos né então parece que nesse momento o que o que tá se revelando disso é que o o mercado da habitação vai precisar às vezes pensar soluções específicas para esse público né ou considerar esse público já na nas suas próximas empreitadas né olha pelo que eu tenho experiência aqui do de Copacabana e que você tá exaltando aí a questão da arquitetura o idoso rico não vai sofrer porque ele mora num prédio ar-decor na década de 40 que tem paredes muito grossas que conservam a temperatura do ambiente as portas pantográficas abertas para ele é melhor para a circulação do ar e ele vai estar mais próximo à beira do mar então a gente tem uma renovação desse ar com uma maior constância e muitos desses idosos que tem grana já investiram em reformas desses apartamentos retirando o cartete retirando essa coisa toda mas o idoso que mora nos prédios que foram construídos em Copacabana nos anos 60 que são prédios mais altos porém sem uma boa circulação de ar com paredes mais finas aonde o sol da tarde ali vai ferver o apartamento e ele vai ter necessidade de ligar um ar-condicionado são prédios mistos que tem uso comercial e residencial então muitas vezes ele mora hoje num apartamento que no passado foi um escritório tem carpete e ele não tem grana para retirar então realmente a covid é uma doença o rico vai ter e vai sobreviver ela com uma maior probabilidade e o pobre é que vai sofrer mais com isso vamos parar para pensar que nesses edifícios que são menores mais povoados mais populosos que é muito comum em Copacabana tem muito edifício que é só kitnet que é só quarto sala como são edifícios mais modernos o elevador já é todo fechado de inox então não tem uma renovação do ar ali dentro diferente das contas fotográficas e como eles são mais altos muitas vezes idosos moram em andares mais altos se eu tiver uma insuficiência respiratória não consigo sair de casa ou entrar de volta para casa subindo pelas escadas por exemplo que é uma das coisas que já foram feitas como recomendação se tiverem várias pessoas no seu elevador não entrem subem por escada então essa questão do idoso realmente vai depender da renda desse idoso infelizmente o covid-19 chegou como essa trazida pelos ricos as primeiras pessoas a manifestarem elas estavam da Itália passaram férias na Itália e infelizmente a gente está vendo uma percepção burra aos chineses uma xenofobia ninguém está com xenofobia com os italianos mas com os chineses porque asiáticos africanos são sempre vistos como pessoas de segunda categoria são invisíveis e as pandemias que sempre assolaram eles nunca tiveram a mesma visibilidade quando elas estão em esfera regional só quando elas passam em esfera mundial elas passam com essa visibilidade mas quando é qualquer coisa na Europa isso é uma outra visibilidade então a gente precisa tomar muito cuidado porque em Copacabana tem essas duas realidades eu tenho muito idoso sim é o bairro que mais tem idoso no Rio de Janeiro mas eu tenho um idoso que tem uma super condição e quem vai estar sofrendo mais no contato com ele vão ser os cuidadores que é um dos primeiros casos que a gente teve morte em Miguel Pereira era uma cuidadora de uma idosa que tinha ido para a Itália a idosa se curou e ela morreu ela foi a primeira vítima do Covid no estado então a gente precisa pensar para analisar isso e aí a gente tem esse outro idoso que mora numa condição péssima nesses prédios que a gente chama de verdadeiros puleiros que são várias pessoas super heterogêneas em níveis e classes sociais que moram desde estudantes desde a prostituta desde esse idoso então é uma grande pluralidade é uma grande torre de babel e que esse idoso vai estar muito mais exposto exposto a essa condição de pegar essa doença e não se curar e não se cuidar então ali realmente eu acho que o mercado imobiliário vai ter que se adequar em todos os sentidos tanto quem trabalha com a construção civil como quem também trabalha com alocação e venda de apartamentos e corretores é possível que o preço venha a cair por conta da crise econômica gerada mas a gente vai ver um maior número de lançamentos ou de contratos para retrofit nesse processo é e isso pode vir a se tornar uma uma vamos dizer uma nova cultura ou uma uma boa prática que o setor imobiliário pode eventualmente se instrumentalizar para competir nesse cenário onde como você falou se os preços vão cair eu vejo como que o setor imobiliário ele nunca está parado porque a especulação nunca para e o Rio de Janeiro uma cidade que todo mundo quer seu lugar ao sol não 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 fica espaço vazio igual a política não existe vácuo no Rio de Janeiro não muito difícil pois é é igual quando a gente está no metrô se tirar o pé do lugar não volta mais para o lugar não põe mais é se tirou vai ter que ficar com uma perna só bom é então é você você tem algum outro tipo de impressão assim que é outra 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 grande oportunidade que essa crise está trazendo para algum outro setor além do imobiliário quem sabe o turismo como você já já terminou por ele mas existem oportunidades em outras áreas além dessas mais relativas né ao a questão da ocupação do espaço né e preparação do espaço para essas necessidades olha é é é muito difícil especular né essas possibilidades é mas talvez eu acredito que quem trabalha com logística né com essa questão de de readequação de espaço também vai vai ter um potencial crescimento aí tanto para serviços de entrega quanto armazenamento distribuição então o setor de logística é um um setor interessante é e tem uma coisa que a gente cita pouco e a gente tem que parar para pensar agora com essa questão das entregas e principalmente em relação à refeição está se gerando muito mais lixo reciclado então é nunca os catadores cataram tanto mas também existe um outro fenômeno que é uma queda considerada no número de catadores na rua sem contar que algumas cooperativas estão fechadas porque boa parte desse grupo de pessoas que trabalham para eles são pessoas que estão em grupo de risco principalmente idosos mas quando eu penso que eu tenho uma população mais reclusa que está gerando mais lixo eu preciso também ver essa logística não só da distribuição do alimento não só da entrega do que foi comprado nesse de maneira online por aplicativo mas também a logística do descarte daquilo que foi produzido a partir dessa nova realidade então eu acho que esse setor de logística tanto da distribuição do macro como alimentos para supermercado combustíveis quanto realmente vinculado ao descarte de todo esse risco doméstico que está sendo produzido são setores que devem ser levados em consideração é com certeza é um é um serviço que agora a gente está vendo como muito mais essencial do que parecia antes ele realmente é um serviço que não entrega só conveniência ele entrega um pouco de segurança que não é só a segurança de você sair na rua e sofrer um assalto mas é a segurança num sentido sistêmico da coisa de você simplesmente não se expor a nada a riscos inconjecturáveis às vezes mas com certeza e a segurança numa cidade como o Rio de Janeiro é uma questão obrigatória você nunca para de pensar em segurança mas eu concordo com você que realmente o setor de serviços também por ser uma capital turística o setor de serviços vai precisar estudar bastante esse período para se reeducar para tudo que esse cenário apresentou de missão eu acho que a questão de como servir as populações idosas diante de uma questão como essa virou uma questão urgentíssima para o setor de serviços de você ter práticas boas práticas construídas para esse público e eu acho também que você acertou na mosca em relação a necessidade de existir algum tipo de espaço urbano onde o idoso possa ter algum tipo de refúgio ao mesmo tempo não precisando sair do Rio de Janeiro porque é uma opção que as famílias que tem mais condição acaba fazendo de subir a serra e tudo mais mas nem toda família tem condição de fazer isso ou então tem rotinas que não pode estar acompanhando a vida do seu familiar então eu tenho visto como que ficou muito mais complexa a vida dessas famílias com o coronavírus conseguir ter um cuidador capacitado para uma situação como essa todos esses protocolos de segurança de asepsia que precisam ser criados administrados meio que no improviso então eu acho que são oportunidades reais também que isso vai trazer e talvez isso seja realmente uma oportunidade para quem está disponibilizando algum tipo de serviço de apoio a essas atividades seja para o catador como você estava falando mais cedo que é um ator da logística urbana que é extremamente importante eu mais de uma vez vi filmes retratando a questão por exemplo da greve dos lixeiros em Nova York que no último filme foi o do Coringa eu estive em Nova York em 2010 e por coincidência a cidade estava numa greve dos lixeiros das piores e eu me assustei porque em Nova York se você não tem lixeiro recolhendo lixo o lixo logo fecha a rua literalmente você começa a assistir uma montanha de lixo onde tem sofá televisão estante os nova-iorquinos tem muito dinheiro jogam coisas que você não imagina que são lixo no lixo e aí de repente a cidade está cheia de ratos então assim esse personagem do operador dessa logística do lixo e da alimentação remédio o operador dessa logística ele acho que vai virar cada vez mais um personagem importante eu acho que tem oportunidades para a iniciativa privada nesse tipo de operação logística e também no serviço de apoio eu acho que o o o cuidador vai começar a ser vai começar a ser um novo Uber um novo personagem essencial assim que vai ter que estar cada vez mais conectado e as famílias vão precisar desse cara conectado também então seriam possibilidades de oportunidades que essa crise está revelando agora uma lição que se vê é que seja o que for que aconteça o Rio de Janeiro continua se regenerando se reinventando porque a cada uma dessas crises que acontece realmente é o setor imobiliário da cidade que melhor consegue responder a essas transformações geográficas que a cidade vai vivendo e que acaba no final arquitetando as soluções que o urbanismo da cidade precisa para continuar existindo porque é uma cidade que não deixa vácuo então assim nenhuma crise consegue realmente afetar o Rio de Janeiro porque qualquer espaço que se abre ali ele já é ocupado de novo com uma fila de gente que parece que nunca para de vir do Brasil para ter seu lugar ao sol a gente é como o Fênix a gente está sempre renascendo das cinzas ou então da poeira das obras da destruição seja do bota abaixo do Pereira Passo seja da destruição da criação do metrô seja dessa expansão do pó e da dinamite para abrir túneis a gente está sempre ressurgindo mesmo com todas as crises políticas mas como cidade a gente está sempre se transformando o Rio é aquela cidade que você em pleno verão sai da praia aos 40 graus pega teu carro e em meia hora você está na floresta da Tijuca e tomando um banho de cachoeira pegando 26 27 graus então essa diversidade geográfica e espacial que nós temos ela é um dos grandes motivos dessa reinvenção sempre que muitas vezes o homem domina e vence essa natureza é claro que tem consequências a gente viu uma expansão muito grande agora nas Olimpíadas e na Copa do Mundo para a Zona Oeste do Rio que é considerada Miami Carioca Barra da Tijuca em contrapartida esses novos condomínios que surgiram todos tiveram que botar um gradinho específico no seu entorno nas ruas próximas para que os jacarés não invadissem os prédios então principalmente já no limite de Jacarepaguá afinal Jacarepaguá é uma boa rasa dos jacarés esses jacarés não gostaram muito dessa expansão imobiliária não mas a gente está sempre se reinventando a gente está sempre buscando um novo lugar ao sol e por mais que tenha milhões de crises milhões de robo é algo imaginável é inconcebível o quanto certo que Cabral roubou do nosso estado que mesmo assim o estado continua se reinventando continua tendo recursos continua atraindo olhares mesmo com toda essa imagem criativa e isso muito tem socorro o carioca ele tem uma cultura da informalidade que a gente estava conversando antes de iniciar a gravação que é o seu maior defeito mas também a sua maior qualidade uma vez um turista alemão antes da copa veio me perguntar se eu achava que as coisas iriam correr bem na copa se ia dar certo eu perguntei para ele assim você está me perguntando se vai dar certo ou você está me perguntando se vai estar tudo pronto ele falou não é a mesma coisa eu falei na Alemanha é aqui não eu te garanto que não vai estar tudo pronto mas eu te garanto que vai dar certo porque a gente no material humano tenta compensar então com toda descontração brincadeira então a gente fez a parada acontecer se tem uma coisa que a gente saiu de legado de copa do mundo de vida é o carinho do brasileiro é a gastronomia do brasileiro é a simpatia do brasileiro é a musicalidade do brasileiro é o calor humano do brasileiro mas infelizmente teve muita corrupção as coisas não ficaram prontas mas não é o que as pessoas levam o que elas levam é a lembrança desse calor humano o que elas sentiram dos sabores e das experiências e não foi a não construção de um velho tem fortaleza que impactou na viagem dessa pessoa então é só para que a gente entenda que isso é um mal essa cultura de não se preocupar que vai dar certo inclusive dos nossos próprios políticos porque eles ganhando dele não é necessário se o viado está em funcionamento ou não mas essa nossa cultura da informalidade faz com que certos padrões sejam quebrados e quem chega aqui acaba tendo uma venda nos olhos dos problemas eu fiquei assim dos dois anos e meio que eu morei no Rio eu levei como como conclusão de toda essa vivência que que efetivamente assim o que a gente aprende de verdade no Rio de Janeiro é a natureza a natureza das coisas né a natureza da natureza ali de você ter jacaré uma cidade onde tem jacaré onde tem macaco onde você tem uma floresta urbana pujante tudo isso e a natureza das pessoas a natureza humana também que se revela no Rio de Janeiro na sua natureza mais visceral né então esses dois lados da natureza que se revelam e por último uma naturalização dos ciclos da natureza assim porque com toda essa compressão de de fatores que acontecem no Rio de Janeiro a gente vê como que a vida flui rápido assim nesse sentido é acontece uma tragédia morre um montão de gente ali por ali e tal mas é assim que a vida é e rapidamente aquilo vai estar se reformando se se reconstituindo regenerando e e a vida vai passando e eu acho que isso é é uma coisa que que por um durante um tempo assombra a gente né causa um certo embrulho assim meu Deus como é que né aconteceu tudo isso aqui agora a vida já tá tudo normal parece que as pessoas não sentem a a dor ou a tragédia né nessas nessas coisas mas elas sentem e passa e e a vida segue né então é também é a natureza né como como as coisas terminam como as coisas morrem e e o morrer e o renascer delas acho que no Rio de Janeiro é é tudo muito acelerado né e e assim a gente vai testemunhando somos fãs é a gente vai testemunhando esse ciclo num é passando numa alta velocidade cidade e de um jeito que que é chocante culturalmente pra pessoas de qualquer outra cidade porque lá elas não assistem a essa aceleração de partículas acontecendo nessa velocidade assim mas eu morando no Rio de Janeiro eu entendi que na verdade a Baía da Guanabara é isso ela é um grande acelerador é um como se fosse um redemoinho que vai sugando coisas do mundo todo energia do mundo todo gente do mundo todo e muitas vezes essa gente tudo isso entra lá e cai no triturador às vezes a pessoa é sugada pra pra morrer ali mas ao mesmo tempo essa energia esse 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 turbilhão ele tá operacionalizando uma uma mistura uma coisa que 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 é muito maior né muito e é muito expressivo assim a a todo todo o espectro de coisas que se visualiza assim no Rio de Janeiro então eu acho assim o Rio de Janeiro é uma uma capital pra qualquer cientista do mundo parar e contemplar né e ver de verdade a natureza sob condições intensivas de temperatura e pressão né de todos os sentidos de temperatura e pressão como que a gente pode observar as leis da natureza mais intensamente né de todas as naturezas né não só da natureza física mas da natureza humana da natureza da economia da natureza dos negócios como que tudo todas essas leis funcionam na sua máxima potência né e eu acho que é essa que é a a vamos dizer a substância que a gente consegue extrair aí analisando um pouco mais de um século de história dessa cidade como que a natureza humana é né e diante de uma epidemia como que ela de novo está sendo e e como que como que isso nos nos revela né nos ensina sobre nós mesmos né como nós somos diante de situações complexas né então Priscila mais alguma mais algum comentário mais alguma é não acho que a gente já abordou muita coisa hoje muita coisa interessante é muito sobre o Rio né e a sua realidade nesse momento por esse enfrentamento e todos esses impactos que já ocorreram aqui anteriormente o Rio realmente eu brinco que todas as teorias que já foram inventadas no mundo sobre algo cabem aqui no Rio mito do bom selvagem é eterno retorno é o que você imaginar determinismo histórico o que você imaginar a gente consegue aplicar que há é a questão religiosa como determinismo do povo ou então sabe porque é muito plural é muito plural e sempre tem esse destaque é é desses personagens né então eu acredito que a gente conseguiu abordar muito frutuar aí nessas questões todas da personagem carioca dessas doenças dessas grandes epidemias como a gente vida como é a questão da incertidência privada como é a questão do público como é a questão do rico do pobre do grande do pequeno então eu acho que hoje a gente deixou aí redondo essa boca bom pessoal então esse foi o Bom Dia Jogada de hoje quarta-feira dia dia oito de abril a gente volta na segunda-feira com a Priscila a pauta a gente ainda não definiu mas acompanha aqui a TV Jogada para acompanhar conversas com outros mentores outras pessoas com experiências interessantes para a gente analisar esse período da quarentena tá legal então tchau Priscila Priscila muito obrigado nos vemos tchau até uma próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri